Olá meus amigos e amigas, eu sou o Edinaldo Silva, muito bem, eu estou aqui na opção, na versão All App Beta, aqui pelo notebook, e hoje, 28 de 3 de 2019, vou solicitar um saque, é o meu sétimo saque que eu vou fazer no All App, eu já fiz um saque para bancos, mas eu estou fazendo para o PayPal porque é mais rápido e prático, entendeu pessoal? Eu vou aqui na opção sacar, eu tenho aqui em cima 11.049,29, eu tenho 110 dólares para saque, então eu vou fazer esse saque de 110 dólares, vou clicar aqui nessa opção verde, sacar, vai abrir essa aba, aí eu tenho as opções de saque aqui, eu tenho opções para fazer saque para o cartão de crédito, no caso, se você for fazer para o cartão de crédito, você tem que escolher a bandeira do cartão, eu tenho aqui também a opção para o banco, é para fazer esse saque, mas eu vou sacar aqui para o PayPal, vou dar um zoom aqui para ficar melhor, para você visualizar com mais detalhes, eu vou sacar aqui, esse valor aqui, que eu tenho disponível, eu posso sacar esse valor, no total eu tenho aqui aqui em cima, aqui ó, 17,977.70, quer dizer, eu tenho 179 dólares, quando eu solicitar esse saque aqui embaixo, esse valor que está lá em cima, ele vai diminuir, porque eu vou tirar uma parte aqui ó, essa eu vou retirar, eu vou sacar, então eu vou aqui na opção PayPal, vamos lá, agora você vem aqui e escolhe o país, clica aqui ó, você vai procurar o seu país, vamos lá, Brasil, Brasil, esse valor que está aqui ó, eu vou colocar aqui embaixo, vou colocar 11, presta atenção, 049, aí vai ter esse desconto aqui ó, 984, vai ter esse desconto aqui ó, vai ficar para o aplicativo, 1 dólar e mais 8%, funciona também para o banco, cartão de crédito, 1 dólar e 8%, é a mesma quantidade na porcentagem, e eu tenho esse valor aqui ó, tá vendo, de 100 dólares, eu vou fazer um saque de 100 dólares, esse é o meu valor, esse aqui eu vou enviar para o PayPal, de 100 dólares, quanto que vale 100 dólares hoje, nesse momento, quanto que está o dólar, vamos lá, vamos lá, descobrir, o dólar está 3,99, vou sacar 100 dólares, olha só quanto que vai dar 100 dólares, 396 reais, esse é o valor que eu vou sacar nesse momento, incrível né pessoal, então vamos lá, na opção saque, continuar, agora eu vou aqui ó, colocar o meu e-mail, aqui você coloca o seu e-mail, aqui no caso eu vou colocar o meu, tudo bem pessoal, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou colocar o e-mail, depois eu volto, continuando com o saque, Olá meus amigos, voltei aqui novamente, agora já está aqui ó, agora o que eu vou fazer Dinado, vou colocar a senha, qual é a senha pessoal? A mesma que você entra aí todo dia no seu aplicativo, a senha é a de acesso ao app, entendeu pessoal? Essa senha, essa senha que você cadastra no app tem ela aí, você coloca a sua senha, e é só sacar, vou colocar a senha aqui agora, Agora eu vou clicar aqui em sacar, está aqui o valor, 100 dólares, olha o valor das moedas, 10.065, eu saquei 10.000 moedas, 0.065, está vendo aqui ó, 10.000 moedas, que dá esse valor aqui de 100 dólares, agora é só continuar aqui ó, sacar ó, vamos lá, Tá aqui ó, transferir para o Paypal, foi transferido, sua transferência para o Paypal está sendo processada e levará de 2 a 5 dias úteis, parabéns pelo sapo, Então pessoal, agora é só esperar, entenderam pessoal? É assim que funciona o All App, um abraço do amigo Edinaldo Silva, fui fui!